O Twitter suspendeu a conta do jornalista Alan dos Santos e de seu site O Terça Livre. Ao entrar nos perfis, a rede social divulga a mensagem de que as contas foram bloqueadas em todo o mundo em resposta a uma decisão judicial. Alan já teve sua conta suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Ele então criou uma conta reserva. O jornalista é investigado em dois inquéritos na corte, o das fake news e o que apura a organização de supostos atos antidemocráticos. As duas contas foram bloqueadas dias depois do jornal Folha de São Paulo divulgar uma troca de mensagens que mostrava que a ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, Tatiana Bressan, atuava como informante de Alan. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa da ex-funcionária, por ordem de Moraes. Nem nos tempos da monarquia existia qualquer censura a jornalistas. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E você, o que pensa sobre isso?